Me sentia tão bem Até se aparecer Como se tivesse um pênis Que não pudesse me prender Eu nunca imaginei A gente se dando tão bem Eu me sinto muito zen Zen, 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 zen Let's go, gata Seita convidada Bora, venha de sinto, seitado lá em casa E eu me imagino com você aqui negada Mas depois disso prometo que eu não sei de nada Só até ser numa praia Água, biquíni, cerveja e cantaia E se me mostra aquela parada Vocês não precisam mais saber de nada Não quero perder de vista Mas cê me hipnotiza Do jeito que cê me instiga Não dá pra controlar Ela é cheia de birra Me olhando de cima Entre quatro paredes Não sei se consigo Contigo, contigo Não sei se consigo escolher Entre lá e for Quantos de casamento não são Chaves para um grande não Não, 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 não Não, 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 não Tens como sempre foi Ficar com você nunca me deixou mal O que é antes, depois Evitavelmente vamos acabar bem mal Escapei de mentira Só que também distantei-me do real Saber como vou acabar Cada vez mais perto do final E eu não quero mais saber de nada Lá minha vida anda toda errada Mesmo que eu trilhe toda essa jornada Acabe em marmelada Será que no fim dessa estrada Minha mão irá ser segurada Acho que é disso que eu tenho que me assegurar Não sei se consigo Contigo, contigo Não sei se consigo escolher Entre lá e for Quantos de casamento não são Chaves para um grande não Não, 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 não Não, não, não É só uma decisão Em relação aos sentimentos Diga que sou Porque lá fora tá chovendo O que restou Esqueci os envio ao vento A CIDADE NO BRASIL